Olha, vamos direto então para a Delegacia de Aparecida atualizar a investigação do bebê com o bracinho quebrado. Além da história que a gente já mostrou aqui no Cidade Alerta, a delegada vai investigar um novo caso. Douglas Fernandes ao vivo com a gente. Vem cá, teria sido na mesma maternidade? Exatamente, viu Silvia? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Inclusive, esse outro caso aconteceu antes do caso do João Lucas, no dia 5 de dezembro. Num espaço muito pouco, né? O João Lucas foi no dia 18, quando teve esse problema no parto. E este outro caso, que chegou agora, inclusive, para a delegada, aconteceu no dia 5 de dezembro. E quem vai dar mais detalhes para a gente é justamente a doutora Bruna Coelho, que está aqui do meu lado, doutora. Porque a senhora tomou conhecimento desse novo caso e já vai abrir, inclusive, uma investigação também, né? Boa noite. Boa noite. Isso. Assim que as pessoas souberam dessa investigação, esse pai já compareceu à delegacia para registrar esse fato que a filha dele também nasceu no dia 5 de dezembro. E durante o parto também ela fraturou a clavícula. Então, nós registramos a ocorrência, encaminhamos essa criança para o IML, a fim de fazer os exames periciais. E vamos iniciar essa investigação para descobrir o que de fato aconteceu. Delegada, por que os pais não tomaram providências na hora? Falta de informação? Acredito que falta de informação, às vezes acredito que aquilo ali não... são os únicos, que não vai acontecer nada, que não vai haver uma investigação. E não compareceram à delegacia. Assim que presenciaram as reportagens, eles resolveram vir. Delegada, tem um outro fato também que aconteceu na mesma maternidade há quase um ano, no dia 20 de dezembro de 2020. Isso, né? 21, 20. A delegacia também vai tentar entender o que foi? Porque, neste caso, não procuraram a família, não procurou aí a delegacia. Já foi direto na justiça cível. Sim, muitas vezes as pessoas buscam ali, dependendo da gravidade da situação, do dano que essa criança teve, nós não sabemos se ela ficou lesionada, se ela teve uma sequela. Então, os pais muitas vezes procuram ali uma reparação cível, né? No sentido de ajudar na medicação, no tratamento dessa criança. Então, eles não buscaram a delegacia. Nós estamos aqui abertos para quem quiser registrar, que se sentir lesionado, quiser registrar para investigação criminal, nós vamos proceder o inquérito policial. A partir de agora, a senhora acredita que novos casos possam aparecer? Até casos mais antigos? Sim, muitas vezes, quando as pessoas veem na televisão que está acontecendo corriqueiramente, que não é um fato isolado, que algo pode estar errado, as pessoas comparecem para registrar para o fato ser investigado. Agora, mais pessoas foram ouvidas no caso do dia 18 de dezembro, que é o caso do João Lucas. Hoje foi a diretora da unidade e outras duas médicas. Em que contribuiu o depoimento delas? Sim, mas os médicos já foram ouvidos ontem. Nós já temos ali aquele procedimento, aquele protocolo que foi utilizado na sala de parto. Hoje foi mais uma questão administrativa, no sentido de averiguar quem foi o médico tal, quem é a enfermeira tal, quem nós podemos ouvir como testemunha ainda que está faltando para concluir esse inquérito. E bem como as médicas que atenderam essa criança após a fratura do braço, no sentido de concluir o tratamento médico dele. Essa não é uma investigação tão simples? Não, é uma investigação complexa, principalmente porque não envolve só o direito. Ela envolve questões médicas, questões específicas, detalhadas, técnicas. E nós precisamos de perícia, precisamos de resolver questões que nós não sabemos, porque não é da nossa área. E questionamos o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, muitas vezes o IML, para poder angariar elementos de prova e poder concluir esse inquérito. Já dá para adiantar o que teria acontecido, uma negligência, uma culpabilidade? Não, como eu falei, apenas com as oitivas, eu tenho apenas elementos para ser analisados. O que me ajuda nesses casos, acredito que em qualquer situação ajuda a polícia nesses casos, são os laudos. São as análises dos próprios médicos, dos próprios peritos sobre os fatos. Pelo fato de novos casos estarem surgindo, a maternidade pode sofrer uma sanção mais rígida? Sim, cada caso é um contexto, nós instauramos um inquérito para cada caso, ele é analisado, é avaliado, nós concluímos esse inquérito e dentro do contexto de cada um, nós remetemos ao Poder Judiciário e ali será penalizado de acordo com o ato de cada um. A senhora acredita que é quanto tempo para poder fechar toda a investigação? Eu não tenho muito como determinar um tempo que não depende só de mim, eu dependo dessas informações que eu solicitei ao Conselho Regional de Medicina, a própria IML, não só as oitivas, mas outras diligências que são necessárias para poder concluir essa investigação. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu? Inclusive, Silvia, eu queria deixar o recado aqui, que no caso do bebê do dia 5 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Aparecida já tomou conhecimento, vai abrir uma nova sindicância aí contra a maternidade Marlene Teixeira, inclusive, essa criança já passou por um especialista e também já está com os exames agendados. O mesmo aconteceu aí no caso do João Lucas. Nesses dois casos, a Secretaria se posicionou e já deu aí esse andamento ao tratamento nos dois casos.